Irmãos queridos, nós vamos então abrir a Palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Lucas, Lucas capítulo 15, Lucas capítulo 15, para entendermos o contexto nós vamos ler os versos 1 e 2 e depois leremos a partir do verso 11, aproximavam-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores, repete comigo, todos os publicanos e pecadores, para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas dizendo, este recebe pecadores e come com eles, aí Jesus conta a primeira parábola dos versos 3 a 7, a parábola da ovelha perdida, depois conta a parábola da dracma perdida dos versos 8 a 10 e no verso 11 prossegue, continuou, certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres, passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos, ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada, então caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai tem pão com fartura, e eu aqui morro de fome, levantar-me e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores, e levantando-se, foi para seu pai, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, abraçou e beijou, e o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, o pai porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se, amém? Bem, eu quero conversar um pouco com vocês hoje, sobre o filho pródigo, esta talvez, seja a parábola mais conhecida, mais decantada, mais bela, e mais eloquente, proferida pelo Senhor Jesus, esta é uma das pedras mais preciosas, na coroa do nosso Redentor, no que tange ao seu ministério de ensino, esta parábola é um luseiro a brilhar, na constelação das outras parábolas que Jesus contou, e porquê Jesus conta essa parábola? O contexto está nos versos 1 e 2, porque está escrito que aproximavam-se de Jesus todos os publicanos, e é digno de nota o destaque todos, não alguns, não a maioria, mas todos os publicanos, e também pecadores, para o ouvir, e quando essas pessoas que eram tidas pelos religiosos, mais restritos, rigorosos, tradicionais, legalistas, chamados fariseus e escribas, e eles olham essa cena, os publicanos, cobradores de impostos vindos, pecadores vindos, e querendo ouvir Jesus, e Jesus os recebendo, ensinando a eles, eles ficam chocados, escandalizados, escandalizados, perplexos, e afirmam, num tom de censura, este recebe pecadores e como com eles? Em outras palavras, esses escribas e fariseus, se julgavam melhores do que essas outras pessoas, e achavam que Deus só podia amar gente parecida com eles, eles davam nota máxima a si mesmos, eles davam nota zero aos demais, e eles eram seletivos, achando que Deus só gostava de gente parecida com eles, então Jesus conta essas três parábolas, para mostrar quem é Deus, para mostrar o amor de Deus, o amor de Deus que procura, o amor de Deus que encontra, o amor de Deus que perdoa, o amor de Deus que celebra, você e eu não estamos aqui nesta noite, alcançados pela graça, porque éramos pessoas boas, porque tínhamos virtudes, porque tínhamos méritos, porque Deus olhou do céu para nós e disse que pessoa maravilhosa, eu acho que ela é digna do meu amor, vou amá-la. Não, Deus amou você e a mim quando éramos fracos, quando éramos ímpios, quando éramos pecadores, quando éramos inimigos dele, nós estávamos perdidos, nós estávamos mortos, nós estávamos depravados e condenados, nós estávamos numa situação irremediavelmente arruinada, e Ele nos amou, e Jesus está mostrando aqui que o amor do Pai, está estendido a você e a mim, então, depois de contar as duas parábolas da ovelha perdida e da dracma perdida, e você percebe que, tanto a ovelha perdida é procurada, quanto a dracma perdida é procurada, quanto o filho perdido é também aguardado, e sempre numa proporção cada vez mais progressiva, porque na primeira você tem de 101, na segunda você tem de 101, e agora na terceira parábola de 101. 101, e eu quero hoje focar a minha atenção com vocês, especificamente nesta parábola chamada do filho pródigo, talvez ela não seja bem titulada por parábola do filho pródigo, porque esse título, que você encontra a parábola do filho pródigo, aí no topo do seu texto, não é inspirado, isso foi colocado muito depois, a centralidade desse texto não é o filho, é o Pai, a palavra mais repetida aqui, não é o filho, é o Pai, quando se recupera esse filho, quem está alegre, não é o filho recuperado, é o Pai, por recuperar o filho, então o centro da nossa salvação, não somos nós, é Deus, tudo provém dEle, Ele estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, Ele planejou, Ele executou, Ele executou, e Ele vai consumar a nossa salvação, para que toda a glória da nossa salvação pertença a Ele, pertença a Ele, mas com os olhos voltados agora para esta parábola, chamada então, parábola do filho pródigo, eu quero destacar, que esse moço, representando aqui, os publicanos e pecadores, retratam quatro períodos, ou quatro fases, muito claras, muito nítidas, na sua vida, a primeira delas, eu chamo de, Ele era um moço, feliz, inconscientemente, na casa do Pai, veja você que Ele tem o Pai, Ele tem um irmão, Ele tem uma casa, Ele tem mesa, Ele tem pão com fartura, Ele tem gente para servi-lo, nada lhe falta, Ele tem afeto, Ele tem amor, Ele tem cuidado, Ele tem provisão, Ele tem sustento, Ele tem honra, Ele tem herança, Ele tem futuro, Ele tem tudo, Mas aqui entra, um dos pontos mais críticos, da vida do ser humano, que é a questão da insatisfação, insatisfação, é quando você olha, e não valoriza o que você tem, se você olhar a história bíblica, porquê que houve uma queda no céu? Porquê que Lúcifer foi lançado do céu? Porque Ele, embora sendo feito, um querubim da guarda, um anjo de luz, estava insatisfeito, e queria ser igual a Deus, e acima dos outros anjos? De repente, Ele não se satisfez com aquilo que tinha, porquê que Adão e Eva caíram no Éden? Eles estavam no paraíso, num lugar perfeito, criados perfeitos, tendo comunhão com Deus perfeito, mas de repente, um sentimento de insatisfação, introduziu-se no coração deles, e eles começaram a pensar que o jardim era muito estreito, muito pequeno, muito inadequado para eles, que eles tinham capacidade de muito mais, potencial para muito mais, e começaram a aspirar coisas maiores do que aquelas que eles tinham. Quantas vezes, na vida prática nossa, nós entramos por corredores escuros e perigosos, e sombrios, e escorregadios, porque a gente começa a ficar insatisfeito com a vida, com a família, com o casamento, com os filhos, com os pais, com a casa, com a igreja, com o local onde vivemos, e quando esse sentimento é introduzido no coração, a vida perde o sabor, a mesa farta não faz sentido mais, ter roupa limpa não satisfaz mais, ter uma cama macia para dormir não satisfaz mais, ter a companhia de pai, de mãe, de irmãos não satisfaz mais, de repente, tudo aquilo que Deus põe na sua mão, parece que não faz mais sentido, o drama desse moço, é que ele era feliz, mas não sabia, ele tinha tudo, mas não valorizava nada, e quantas vezes, meus irmãos, esse é o drama, ainda hoje, ainda hoje. Mas vocês percebem o segundo aspecto, que é a rebelião dele, porque notem comigo, o que acontece aqui, versículo 12, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele repartiu os haveres. Bom, quando você vai estudar a cultura judaica, e ver o que está por trás desse pedido, não era legítimo fazer esse pedido, não era tempestivo fazer esse pedido, não era a hora certa de fazer esse pedido, porque herança era dada aos filhos, com a morte dos pais, era natural, ele usufruiu o que o pai deixou. Mas pedir antecipadamente herança, ele está dizendo, olha pai, eu sei que eu só tenho direito, depois que o senhor morrer, mas como para mim o senhor já não importa mais, a minha vontade, o meu desejo, o meu prazer, a minha aspiração, é maior do que a tua própria vida, então, para mim o senhor já está morto no meu coração, e eu quero o que é meu, o que me cabe. A insatisfação é o primeiro estágio da rebelião. Aqueles que não estão satisfeitos com a vida, às vezes dão cabo da vida. Aqueles que não estão satisfeitos com o lar, abandonam o lar. Aqueles que estão insatisfeitos com o casamento, deixam o casamento. Aqueles que estão insatisfeitos com a igreja, abandonam a igreja. Esse é o drama desse menino, ele tinha tudo, mas não valorizava. Ele era feliz, inconscientemente, ele era feliz e não sabia, na casa do pai. Tendo um pão com fartura. Mas aí vem o segundo estágio da vida dele. Eu peço que você olhe comigo, por favor. Versículo 13. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, ele não deixou nada para trás, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo desfrutamente. Agora, a segunda fase da vida dele é que ele é infeliz, inconscientemente. Ele era feliz e inconscientemente na casa do pai. Tinha tudo, mas não valorizava. Agora, ele vai para um país distante. Curiosamente, Jesus não diz que país é esse. Mas distante. Sem comunicação. Sem raízes. Sem vínculos. Sem ninguém para lhe vigiar. Sem ninguém para quem prestar contas. Um país onde ele é independente. Onde ele faz as suas escolhas. Onde ninguém vai dizer para ele, não faça isso, não faça aquilo. Onde ele tem tudo na mão e ele pode usar como quer, do jeito que quer. E a Bíblia diz que ele, então, vai para esse país. Para essa terra distante. E lá dissipou, não parte dos bens. Ele não era um bom administrador. Ele não era um bom mordomo. Dissipou todos os seus bens. Mas de que maneira? Porque apostou no negócio errado? Porque comprou algo e não deu certo? Não. Ele gastou todos os seus bens vivendo dissolutamente. E aí imagine você as festas. Aí imagine você a diversão. Aí imagine você as curtições da vida. Os amigos. Os gracejos. As taças. Os banquetes. As aventuras. Ele acha que está curtindo a vida. Ele acha que é isso que é vida. E sabem, amados irmãos. O retrato que Jesus traz. É a história de tanta gente. Criada na igreja. Que um dia pensou. Ah, a vida está pulsando do lado de fora. Esse negócio de ir para a igreja é chato. Ir para a igreja, domingo. Escola dominical. Reunião de oração. Escutar sermão. Cantar no louvor. Tem coisa maior. Tem coisa melhor. Eu acho que as pessoas lá fora estão curtindo a vida. E de repente a pessoa começa a sentir uma insatisfação. Ela quer curtir o que está do outro lado. Foi a propaganda que a serpente fez para Eva. Eva. Você merece mais. Você tem potencial para mais. Você pode curtir mais. Você pode ter mais prazer. Você pode ter mais deleite. Você pode conhecer mais coisas. A vida até do outro lado do muro, do jardim. Aqui não. Aqui tem restrição. Aqui não tem liberdade. Aqui a vida é regrada. Aqui é Deus que dá as regras do jogo. Lá fora você vai curtir a vida plenamente. Você vai ser igual a Deus. Todas as maçãs do diabo são bonitas. Mas todas tem bicho. O diabo é estalionatário. Repromete o que não tem. Ele é um farsário. A propaganda dele é mentirosa. Esta semana no Brasil está rolando o carnaval. Quantas pessoas que acham que a felicidade está lá. Na passarela. Bebendo e dançando atrás de um carro elétrico. Quantas pessoas que acham que o prazer está na cama do adultério. Nas aventuras. Nas drogas. Na bebida. Na jogatina. Neste mundo. Cheio de brilho. Cheio de propostas. Cheio de banquetes aparentemente apetitosos. Com iguarias finas. Mas que destroem a alma. Que roubam a paz. Que chicoteiam a consciência. Que mordem na alma. Que mordem na alma. Deixando feridas. Muitas vezes incuráveis. E esse moço está curtindo a vida. Ele tem dinheiro. Ele tem amigos. Ele tem diversões. Ele está vivendo uma vida absoluta. Atendendo todos os desejos do seu coração. Ele não negou nada a si mesmo que ele desejou. Enquanto ele tinha dinheiro. Tinha amigos. E a festa está rolando. E a vida está acontecendo. E ele acha que ele é feliz. Preste atenção nisso. O pecado às vezes. É muito atraente. Se não fosse. As pessoas não iriam para lá. Nem sempre o diabo aparece com tridente. E com chifre e com rabo. Vem que eu te destrovo. Vem que eu te arrebento. Não. Ele vai propor coisa boa. Eu vou oferecer um cardápio com. Variedade de iguarias. Ele vai dizer. Não. Pode vir. Ele promete para você. Prazer e dar desgosto. Ele promete para você. Liberdade. Paga com escravidão. Ele promete para você. Vida. Mas mata. O pecado é um engano. O pecado vai custar mais caro. Do que você gostaria de pagar. Ele vai reter você mais tempo. Do que você gostaria de ficar. E ele vai levar você mais longe. Do que você gostaria de ir. Mas enquanto ele está curtindo a vida. Ele acha que ele é feliz. Esse é o segundo estágio. Ele é infeliz. Inconscientemente. No país distante. Gastando tudo. Dissolutamente. Mas veja comigo. A história que Jesus conta. No versículo 14. Depois de ter consumido tudo. Sobreveio aquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos. Aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarroas. Que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava. Nada. Então vem a terceira fase dele. A primeira. Ele é feliz. Inconscientemente. Na casa do pai. A segunda. Ele é infeliz. Inconscientemente. No país distante. Se divertindo. Terceira. Ele é infeliz. Conscientemente. Lá no chiqueiro. Com fome. Cuidando de porcos. Lição aprendida. As amizades de taberna. São falsas amizades. Os amigos de copo. Dos botecos da vida. Dos bares da vida. São amigos enquanto você tem dinheiro. Enquanto você está na boa. Na hora que a crise chega. Eles vão embora. São amigos. Que exploram. Em vez de serem amigos. Que amam e servem. Você é apenas um instrumento. Que eles vão utilizar. Para sugar o máximo. E depois jogar a mochila fora. Imagine a cena que Jesus pinta. Deste quadro. Para um judeu. O porco é um animal. Imundo. Um judeu não come carne de porco. Por entender que é um animal imundo. O quadro que Jesus pinta. É o mais dramático. Porque ele não encontra. Sequer um emprego digno. Ele vai estar cuidando. Daquilo que na mente dele. Na cultura dele. É impuro. E o dinheiro acabou. E a fome chegou. E a crise bateu a sua porta. E ele não tem mais nada. E ele não consegue encontrar. Nenhuma família decente. Para lhe dar um trabalho decente. E então ele vai guardar porcos. E enquanto ele faz a comida dos porcos. As alfarrobas. A fome dele é tal. Que ele gostaria de comer até aquela lavagem. Mas nem isso ele tem. Agora sim ele é infeliz. Eu estava ouvindo há pouco tempo. Um relato dramático. De um pastor que foi me buscar. Para pregar na sua igreja. Pastor muito querido. E ele era um homem. Comerciante. Ele estava muito bem no seu trabalho. Ganhando muito dinheiro. Fazendo viagens. E fazendo bons negócios. Crescendo. Aumentando seu patrimônio. Tendo uma família linda. A esposa. Os filhos. Pequenos. E um dia. Ele me contando. Pararam num hotel. Para dormir. Várias pessoas da sua empresa. E ele inadvertidamente. Entra no banheiro. E os seus colegas. De trabalho. Estavam. Cheirando cocaína. E eles disseram. Olha. É uma curtição legal. Quer experimentar? Na sua disposição. Sem reflexão. Qualquer. Ele experimentou. Cheirou a primeira vez. E já ficou cativo. Cheirou a segunda vez. A terceira vez. A pessoa mentiu para a esposa. A vida começou a ficar bagunçada. Começou a perder dinheiro. A vida já não estava mais legal. A cabeça já estava ruim. Chegou um momento. Em que havia brigas dentro de casa. Ele mentindo para a esposa. Ele dizendo que estava em um lugar. Estava em outro. Estava fazendo uma coisa. Estava fazendo outra. Chegou um momento em que a vida dele virou um inferno. E cada vez mais prisioneiro das drogas. Quando ele percebeu que não tinha mais saída para ele. Ele me disse. Peguei minha mala. Enchi de roupa. E disse para minha família. Vou fazer uma viagem. E a viagem que ele fez. Foi para as ruas de São Paulo. Morou sete anos. Nas ruas de São Paulo. De barco dos viadutos. Injetando drogas. Vivendo uma vida. De mendicância. Sujo. Passando até quinze dias. Sem tomar um banho. No submundo. No submundo. Das drogas. O que ofereceram para ele. Foi uma curtição. Foi um prazer. Foi uma aventura. E nem tinha percebido ele. Que aquela proposta. Talvez vantajosa. Naquele momento. Para lhe dar alguma experiência nova. Haveria de arruinar a vida dele. Arruinar o casamento dele. Arruinar a família dele. Arruinar o futuro dele. A bendito seja Deus. Este homem me disse. Que muitas vezes. Dezenas de vezes. Centenas de vezes. Ele dormiu debaixo de uma marquise. De uma igreja. Aqui em São Paulo. E um dia. Quatro horas da manhã. Ele está passando em um viaduto. Sem poder entender. Uma senhora. Estava vindo de uma reunião de oração. Saiu da reunião de oração. De madrugada. Passando por ele. Olhou para ele. E disse. Se você não morreu até hoje. É porque Deus tem um plano na sua vida. Aí ele lembrou da sua família. A ficha caiu. E naquela madrugada. A sua filha. Que nunca desistiu dele. Porque eles não tinham notícia dele. Já tinham procurado delegacias e MLs da vida. E não encontravam. Passando. E abriu o vidro do carro. Numa praça. Olhou. E olhou de novo. E olhou outra vez. Mesmo sujo. Maltrapilho. Maltrapilho. Barbudo. Com a cabeça toda encebada. Por mais de quinze dias sem banho. Ela olhou. Ela olhou. E viu. E reconheceu. Desceu do carro. Correu. Abraçou. E disse. Papai. 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 E abraçou o seu pai. Sujo. Levou pra casa. Deu banho. Cortou o cabelo. Colocou numa clínica. Ele se recuperou. E aquela igreja onde ele dormia. De barra da Marquise. É hoje a sua igreja. Ele é pastor desta igreja. E dá o seu testemunho. O Brasil inteiro. Há muitas pessoas irmãos. Que acharam que a vida estava lá fora. Como esse pródigo. Quantos filhos de igreja saíram da igreja? Quantos que foram criados no evangelho. Que abandonaram. Foram atraídos. Foram seduzidos. Foram apanhados como que numa rede. Se envolveram com o que não podiam se envolver. E hoje estão nesse estágio. Nesse terceiro estágio. Infeliz. Conscientemente. Mas Jesus cuidadosamente nos leva para a quarta fase. Eu gostaria que vocês olhassem comigo. Verso 17. Está escrito o seguinte. Então caindo em si. Disse. Quantos trabalhadores de meu pai. Tem pão com fartura. E eu aqui morro de fome. Presta atenção nisso aqui. Quando esse menino. Outrora insatisfeito e rebelde. Cai em si. E lembra da casa do pai. Qual a lembrança que tem na casa do pai? Uma casa que tem fartura. Uma casa que tem mesa posta. Uma casa que tem provisão. Eu já escutei com o pastor. Talvez o pastor Ivaldo já tenha escutado isso. Jovens machucados. Feridos pela vida. Dizendo o seguinte. Pastor. Eu prefiro comer o pão que o diabo amassou. Que voltar para a casa dos meus pais. A lembrança que eu tenho. É de violência. É de maltrato. É de agressão. É de injustiça. Me permita fazer essa pergunta. Se os seus filhos. Pudessem dizer uma palavra sobre a sua casa. Você pai. Você mãe. Do que eles lembrariam? Que marca nós temos deixado na nossa casa? Quando ele cai em si. E se lembra da casa do pai. Ele diz. Quantos trabalhadores na casa do meu pai. Tem pão com fartura. Ele não está nem pensando. Os empregados da casa. Os funcionários da casa. Os secretários da casa. Tinha um pão com fartura. Havia generosidade naquela casa. Havia humanidade naquela casa. E diz o texto. Que depois que ele reconhece isso. Enquanto reconhece que a realidade dele era. Morrer de fome. Ele tomou a decisão. Levantar-me e irei ter com meu pai. E lhe direi pai. Pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como dos teus. Trabalhadores. Eu não sei se nesta noite. Eu estou falando para algum pródigo. Alguém que se afastou dos caminhos de Deus. Alguém que se afastou da família. E alguém que mergulhou a sua alma. Num pântano de dor e de desespero. Eu quero dizer para você nesta noite. Que está na hora de voltar. Está na hora de voltar. Eu quero dizer para você. Que está nos assistindo agora. Não importa onde você esteja. No Brasil ou no mundo. Está na hora de voltar para a casa do pai. Chega. De sofrer. Quando o pai. É o pai de amor. De graça. E que está com os braços estendidos. Para receber e perdoar você. O ponto importante a destacar aqui. É decisão. Você não é o que você pensa. Você não é o que você sente. Você não é o que você fala. Você é o que você decide. De nada adianta você vir a um culto. E você celebrar aqui. E ouvir a palavra de Deus. E voltar para casa. E não tomar nenhuma decisão. Esse moço tomou essa decisão. Levantar-me-ei. Levantar-me-ei. Não para fugir do meu pai. Não para fugir mais de casa. Não para me afastar ainda mais. Não porque eu errei. Não tem mais chance para mim. Não eu errei. Agora não há mais oportunidade para mim. Não. Ele tomou decisão para voltar para a casa do pai. Para voltar para os braços do pai. O diabo às vezes é astuto. Ele tem duas artimanhas. A primeira é. Peca, peca. Vai ser bom. Peca, peca. É aqui está gostoso. É agora. Aproveita a oportunidade. É isso. Vai lhe dar prazer. Vai lhe dar muita coisa boa. Depois que você peca. E diz. Agora não tem mais jeito não. Agora você está preso. Agora você está perdido. Agora você está escorrendo. Está acorrentado. Agora você não sai mais dessa. Sai sim. Sai sim. O Deus a quem servimos. É o Deus que perdoa. É o Deus de toda graça. É o Deus a segunda oportunidade. É o Deus que hoje está aqui para restaurar a sua vida. Para recuperar a sua vida. Para salvar você. Para perdoar você. Para lhe dar uma nova oportunidade. Para começar uma nova vida. Para a glória do seu nome. Ele ensaia um pedido de perdão. Ele ensaia um discurso. Porque a pergunta dele. Será que o meu pai vai me receber? E vejam vocês comigo. No versículo 18. Ele diz. E lhe direi. Pai. Pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Está certo. O primeiro ponto do verdadeiro arrependimento. Irmãos. É o reconhecimento de que nós não somos dignos. Nós não somos merecedores. Qual foi o problema retratado na figura do filho mais velho? Que é a figura do escribe do fariseu. Aquele filho bonitinho. Nunca saiu de casa. Sempre trabalhou. Nunca fez uma festa com os amigos. Na opinião dele. Nunca transgrediu um mandamento ao pai. Esse não tem prazer no pai. Esse não se sente um escravo dentro de casa. Esse é tomado por um senso de justiça própria. Esse não ama como o pai ama. Esse não ama quem o pai ama. Esse não tem na vida dele o discurso do perdão. Da nova oportunidade. Da nova chance. Errou. Acabou. A parábola termina com o filho pródigo de volta para casa. E o filho mais velho que parecia ser o filho exemplar. Fora da festa do pai. É o coração quebrantado que Deus não rejeita. Não o coração altivo. Soberbo. Autossuficiente. Com justiça própria. Agora anotem comigo, por favor. No versículo de número 20. Que decisão não basta dizer eu vou decidir. Que tem jeito que eu vou decidir. Tem uma ave noturna. Que nós chamamos de bacural. O bacural só sabe cantar uma coisa na vida. Amanhã eu vou. Amanhã eu vou. Amanhã eu vou. E não veio até hoje. Ele só sabe cantar amanhã eu vou. Tem muitas vezes. Um dia eu vou fazer. Um dia minha vida vai mudar. Um dia eu vou voltar para a igreja. Um dia eu vou ser desimista. Um dia eu vou ser crente de verdade. Um dia eu vou honrar meu pai e minha mãe. Um dia eu vou ser fiel ao meu marido. Um dia eu vou andar com Deus. Um dia eu vou ler a Bíblia. Um dia. Um dia. Amanhã. Quem sabe amanhã. 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 Não. Toma a decisão. E faça aquilo que você tem que fazer. Levantar-me e irei ter com meu pai. Mas o texto diz. E levantando-se foi para o seu pai. Então nesta noite. Deus não quer apenas que você tome uma decisão. Deus quer que você. Ponha essa decisão. Em prática. Imediatamente. Imediatamente. Levantando-se foi para seu pai. O que é maravilhoso. É que no verso 20. Eu quero que você leia comigo o verso 20. Uma só voz. Vamos lá juntos. Vamos lá. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe. Quando o seu pai o avistou. E compadecido dele. Correndo o abraçou e beijou. Vamos seguir. E o filho lhe disse. Pai. Pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Prossiga. O pai porém disse aos seus servos. Trazei depressa melhor roupa. Vestio. Ponde-lhe um anel no dedo. E sandália nos pés. Trazei também. Matai o novilho cevado. Comamos e regozijemos-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Aqui vem a quarta fase da vida desse moço. Agora ele é feliz. Conscientemente. Na casa do pai. Então vamos repetir as quatro fases da vida dele. A primeira ele era o quê? Infeliz. Inconscientemente. Na casa do pai. A segunda ele era. Infeliz. Inconscientemente. No país distante. A terceira ele era. Infeliz. Conscientemente. No chiqueiro. Quarto. Ele era feliz. Conscientemente. De volta. Casa do pai. Agora notem comigo. Que a parábola de Jesus. É cheia de detalhes magníficos. Porque um ancião. Não tinha o hábito de correr. Segundo. A cena que Jesus pinta. Como um artista. De excelência. É que o pai vivia na varanda da casa. Olhando para a estrada. Aguardando a chegada. Do filho. Eu quero dizer para você. Que o pai aguarda você. Ele espera por você. Mas talvez. Eu estou falando para a crente. Que o pai está aguardando. Para uma vida mais plena. Talvez você está sendo uma crente. Meia boca. Deus aguarda você. Para uma vida plena. Plena. E o que é curioso. É que o pai interrompe o discurso dele. O pai não permite. Que ele fale assim. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Não. O pai interrompe. Quando o pai perdoa. Ele perdoa mesmo. Deus não diz. Olha. Você fez um monte de coisa errada. Agora eu vou te perdoar. Mas olha. Você vai ser agora. Só receber metade das bênçãos. Porque você não recebe tudo mais não. Porque você perdeu. Deus está restaurando você. Por completo. Deus está lhe dando uma nova chance. Uma nova oportunidade. E é curioso. Que enquanto o filho. Confessava. Pai. Pequei contra o céu. Diante de ti. Já não sou diga. De ser chamado teu filho. E antes de ele emendar. Para dizer. Trata-me apenas com um dos teus trabalhadores. O pai. Não fala mais com o filho. Pai. Tem pressa. E diz para o seu servidor. Vai lá. Corre. 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 Traz roupa nova. Traz sandália. Traz anel. E vai lá. E mata o bezerro servado. O bezerro servado. Gente. É aquele bezerro que era tratado assim. A pão e mel. Para o dia mais esperado. Para o dia mais desejado. Para a festa mais celebrada da família. Corre lá. Mata o bezerro servado. Está na hora da gente celebrar. Porque este meu filho estava perdido. E foi achado. E estava morto. E reviveu. Essa é a graça do nosso Deus. Este é o amor que perdoa. Este é o amor que celebra a sua volta. A Bíblia diz que a festa diante de Deus. Lá nos anjos. Diante dos anjos de Deus nos céus. Por um pecador que se arrepende. E diz a Bíblia que começaram a se regozijar. Há um banquete esperando por você. A festa está pronta. E ainda há lugar. Talvez você aqui hoje. Precise se reconciliar com Deus. Talvez você aqui hoje. Precise voltar para a casa do Pai. Talvez você hoje. Que precisa. De recomeçar. Uma nova jornada. Da sua vida com Jesus. O Senhor está aqui. Os portais da graça estão abertos. E o Senhor convita você. Para esse banquete. Curva sua fronte por favor. Vamos orar o Senhor. Quem tem a pressão de voltar hoje. Para comunhão com o Pai. As vestes falam da justiça de Cristo. As sandálias dizem que você não é escravo. Você é filho. O anel. Você tem honra. Você é herdeiro. O banquete é que o Pai está tão feliz. De ter o filho de volta. E hoje você pode voltar para os braços do Pai. Para o banquete do Pai. Para desfrutar. Das alegrias. Da comunhão com o Pai. Para ter uma vida plena e maiúscula. Na presença do Pai. Se você hoje quer que eu ore por você. Nesse sentido. Onde você está enquanto a igreja está em oração. Levante uma das suas mãos. Eu quero orar em seu favor. Nesta noite. Louvado seja Deus. 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 Aqui no meio. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, 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 louvado seja Deus. Senhor Deus, nós te adoramos, porque tu és o Deus de toda graça, o Deus que perdoa, o Deus que restaura, o Deus que dá uma nova oportunidade. Ó Senhor, segura firme na mão desses queridos e queridas que agora se manifestam desejosos de recomeçar a caminhada na tua presença. Enche-os da tua alegria, enche-os da tua paz, enche-os do teu poder, para que eles possam ter uma vida plena na tua presença Senhor. Nós oramos meu Deus, por aqueles que estão lá longe nos assistindo, não importa aonde Senhor. Talvez na sua casa, talvez no hospital, talvez no escritório, talvez no seu carro. Ô meu Deus, onde essa pessoa estiver agora, toca o coração dela, em nome de Jesus. Que seja um tempo novo de restauração, de perdão, de cura e de reconciliação contigo. A ti rendemos a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém.